Bom dia, Felipe. Bom dia a todos os ouvintes. Bom, em primeiro lugar, o senhor segue líder, né? Hoje é sexta-feira, tá tudo tranquilo. O senhor está líder do governo ainda? Olha, Felipe, tive algumas conversas com o prefeito. Ao princípio, o prefeito pediu pra mim aguardar, né? Ontem protocolei um pedido de uma comissão especial aí na Câmara de Vereadores, na mesa diretora, que foi acatada pela mesa diretora, com a instituição de uma comissão especial. Foi encaminhada pro colégio de líderes, onde também foi acatada, deve ir pro plenário na segunda-feira, né? Então, e o prefeito me pediu ir até segunda-feira, né? Para seguir na liderança. Para dar aí o que vai ser feito, né? Então, eu estou no aguardo do prefeito, por tudo que a gente construiu junto nesse primeiro semestre, por todo o respeito que eu tenho por ele, né? Por tudo que a gente converge junto aí, em boa parte aí do que é feito na cidade, seus projetos e sua forma de administrar. Então, eu estou no aguardo, hein? Segunda-feira, temos a presença de Cláudio Janta na liderança do governo. Como líder do governo, o senhor fez aí, já referência, né? O senhor protocolou uma comissão especial para análise dos projetos sobre transporte, né? Essa comissão foi aprovada pela mesa diretora, são 90 dias de debate. Nesses 90 dias, o projeto não será votado. Como é que vai funcionar? Eu estou pedindo já, protocolei, estou pedindo a suspensão de tramitação e qualquer outras coisas dentro da Câmara por 120 dias, esses projetos, né? Quatro meses, portanto. É, eles ficariam parados dentro da Câmara, enquanto a comissão especial discute os projetos. Só para entender, todos os projetos ou só os projetos em torno do transporte? Os projetos em torno do transporte. Tá. 120 dias seriam congelados, assim, esses projetos? É, eles parariam, onde estava, eles só foram apegoados, né? Eles parariam ali, não iriam para as comissões, não iriam para lugar nenhum, parariam ali. Nesse tempo, a Câmara realizaria o debate da qualidade do projeto, é isso? É, uma comissão especial, né? Nós iríamos discutir com todas as partes, que é o que eu conversei e critiquei, né? Que deveria ter sido feito, né? Dialogado, né? 120 dias, nesse caso, termina em dezembro. Dá tempo de votar esse ano? Olha, Felipe, a nossa preocupação de todos os vereadores aí, de todos os líderes, já que a gente já conversou, nossa preocupação não é o tempo de votar, de não votar. Isso é um problema, problema crônico da cidade de Porto Alegre. A nossa preocupação é ver formas, né? Que o sistema de transporte Porto Alegre, ele funcione para o cidadão de Porto Alegre, né? Ele funciona para o cidadão de Porto Alegre. E eu acho que 120 dias é o início de um processo que a Câmara de Vereadores vai ouvir a população de Porto Alegre, vai ouvir outras partes aí, né? Para ver, os empresários no ano passado anunciaram que tiveram lucro de 10%. Eu argumentei ainda com o prefeito, na frente da prefeitura nós temos uma carrocinha de cachorro quente, estava chovendo, mas a gente falou, se aquela carrocinha não vendesse, ela não estava ali. Então, eu sou oriundo do comércio, se o comércio não vende, se a pessoa tem um negócio e não dá lucro, a pessoa não fica com esse negócio. Aí, todos os anos, os empresários transformam a cidade de Porto Alegre em refém do sistema de transporte, alegando que não tem lucro, que não tem lucro, que não tem lucro, que não tem lucro, que não tem lucro. No Brasil inteiro, é um sistema que está falido. Curitiba tirou todas as isenções e tem a passagem mais cara do Brasil, tirou várias isenções, todas não, tirou várias isenções e tem a passagem mais cara do Brasil. Então, nós temos que discutir. Então, a Câmara de Vereadores, já que esse problema chegou na Câmara de Vereadores, nós estamos dispostos a discutir esse problema. Então, acho que é um problema que vem se arrastando. Então, eu acredito que nós não temos pressa para discutir esse problema. Nós temos que discutir esse problema e chamar todos os atores da cidade de Porto Alegre e, por que não, também, região metropolitana que usa o nosso sistema de transporte, que a gente acha que tem que integrar as rotações, todos os modais de transporte em Porto Alegre para discutir essa questão. Certo. Bom, nesse caso, só para explicar bem essa questão de comissão especial, não tramita nas outras comissões da Casa, nesse período. Depois da comissão especial, depois dos 120 dias, que são prorrogáveis, né? Sim. Tá. Ele ainda tem que passar de novo pelas outras comissões? Não, o projeto volta a tramitar normal. Normal, normal, normal. Ele é apegoado, ele vai para a Procuradoria da Casa, vai para as comissões, normal. A única coisa que talvez possa ser dispensado é a questão da audiência pública se a comissão especial fizer as audiências públicas. A única coisa que pode ser dispensada. Bom, portanto é o seguinte, esse ano não vota mais o projeto por essa proposta, porque são 120 dias esse ano, mais todas as comissões que depois que ele começar a se movimentar dentro da Câmara normalmente, fica para o ano que vem com essa proposta. Até porque se votasse não ia baixar a passagem, né, Filipe? Nós não íamos, se nós baixassem, tirassem as isenções aí, sei lá, a passagem ia baixar 8, 14 centavos. Ela não ia baixar imediatamente. A baixagem não ia passar a custar, a partir do momento que nós votássemos o projeto, por exemplo, se baixassem o 8 centavos, ela não ia começar a custar, na semana que vem, 13,97. Não ia. Esse dinheiro ia continuar na mão das empresas. Então, o prefeito está assinando um decreto que as empresas têm que botar reconhecimento facial, têm que botar GPS, então as empresas terão tempo que se adaptar. Elas têm que mostrar também um pouco de vontade com a cidade de Porto Alegre, né? Nós estamos no sistema de transporte sucateado, eles não cumprem o edital que entraram aí na licitação de transporte Porto Alegre, o sistema de transporte. Então, eu acho que tem que demonstrar também um pouco de vontade com os usuários, né? Então, essa rua, essa via tem que ser de duas mãos, então comece a botar somente nas fraudes tem 20%, em torno de 20% de defasagem na questão da passagem, né? Então, se começarem a botar o reconhecimento facial, eu acredito que já melhora um pouco o custo das empresas aí, né? Então, se botar o GPS já ajuda também a própria IPTC na questão de saber horário, saber linhas, então tudo vai começando a ajudar. Então, nós estamos dispostos também a ajudar. Agora, nós não podemos estar mexendo em coisas importantíssimas, como a questão dos idosos, deficiente físico, a questão das pessoas doentes e principalmente a questão da segunda passagem, que vai desempregar um bom número de pessoas, vai prejudicar aí as pessoas desempregadas, aquela pessoa que trabalha numa banca, no centro de Porto Alegre. Para deixar mais claro, para deixar mais claro, o que são 20% em fraude? Que tipo de fraudes? Olha, são os dados que tem, é fraude no cartão TRI, é fraude como dizem até nas isenções, então se botar o reconhecimento facial, já vai diminuir muito esses 20% de fraude, né? Então, já ajuda muito o sistema, né? Então, eu acho que as empresas, é um produto delas. Se eu tenho um negócio, se eu tenho uma empresa que eu tenho 20% de desvio de recurso, eu tenho 20% de fraude, eu tenho que cuidar da minha empresa. Se eu tenho 20% de funcionários que não bate ponto, eu vou botar um ponto melhor, né? Se eu tenho 20% de desvio no meu estoque, eu vou botar um controle melhor de estoque. Então, ele tem que começar a cuidar do que é deles, né? Se tem esse problema de 20% de fraude em isenções, como alego as empresas, tem 20% de fraude. E outra coisa, nós temos que discutir também outras isenções, né? Por que que o Correio e Telegrafos não pagam as passagens dos carteiros, não ressarcem a passagem dos carteiros, né? Por que que oficiais de justiça, por que que o pessoal do judiciário, que anda de ônibus também, quando tem que entregar as intimações, o fundo de justiça não ressarce essas passagens? Por que que também os trabalhadores de transporte rodoviário, funcionários dessas empresas, andam de tudo quanto é dia e noite no sistema de transporte, isso também entra no cálculo da tarifa? Tem que nos mostrar tudo isso. Então, tudo isso nós queremos saber. Sim. Ah, todas essas isenções, tudo isso é isenção. Então, tudo isso nós queremos saber. Vereador Cláudio Janta, essa comissão especial foi aprovada na mesa da Câmara. Ela precisa passar pelo plenário ou na prática já está... Ela foi aprovada na mesa da Câmara, né? Foi aprovada ontem no colégio de líderes, estava lá os independentes, governo, oposição, foi aprovado o governo e vai para o plenário. Tudo na Câmara tem que ser referendado pelo plenário. Bom, mas com o colégio de líderes, com o independente, com a oposição, com a situação, apoiando a criação da comissão especial, só para reforçar essa questão, na prática não teremos a votação do projeto do transporte esse ano em Porto Alegre. A comissão vai ter 120 dias e esses 120 dias já vão se esgotar lá em dezembro. A partir disso é que vai ter a tramitação normal do projeto. Esse ano o projeto não será votado. Dá para afirmar isso. A princípio, né, eu digo, eu costumo dizer que nada nunca está 100% certo. Nada nunca está 100% certo. Eu falo com meus colegas lá, quando eu tenho uma votação, eu digo para eles, vota hoje, cara, sempre tem uma noite aí, né? E agora nós não temos uma noite, nós temos uma sexta, um sábado e um domingo ainda, né? Então nós temos três noites aí, então... Mas a princípio seria esse trâmite, né? Os líderes ontem avaliaram, deram o ok, a mesa já aprovou, né? Vem como sendo uma proposição da mesa, a mesa que irá encaminhar o presidente Castro, que irá conduzir essa comissão especial, né? Já que vem da mesa. Então, a princípio é isso. Certo. Bom, estamos conversando com o vereador Cláudio Janta, líder do governo Marquesana, Câmara de Vereadores de Porto Alegre. Os projetos do funcionalismo, como ficam? Os projetos do funcionalismo, nós estamos discutindo, né? Eles têm vários pensamentos dentro da Câmara de Vereadores, que nós temos que discutir algumas das gratificações, né? A questão do dia de pagamento, né? Nós temos que dialogar e discutir muito a questão do dia do pagamento, que mexe no dia do pagamento dos funcionários públicos. Eu já recebi alguns grupos de funcionários lá na Câmara. Alguns estão dispostos a discutir algum tipo de gratificação, outros estão dispostos a discutir outro. Nós já temos protocolado dois pedidos de audiência pública, onde nós já recebemos esses pedidos de audiência pública e já aprovamos na mesa da Câmara, né? Esses pedidos de audiência pública, já estamos vendo, o presidente Castro está vendo aonde vamos realizar essas audiências públicas. Então, nós vamos discutir com os servidores públicos também essas questões, vamos debater ponto a ponto desses projetos, vai ser também discutido na Comissão de Constituição e Justiça, na Comissão de Economia, né? Então, são projetos que serão discutidos dentro da Câmara de Vereadores e serão discutidos nas comissões e nas duas audiências públicas já pedidas pelo CINPA, né? Bom, nesse caso, então, a tramitação segue normal, não vai ter nenhuma alteração, nenhuma comissão especial. Não, segue normal esse projeto. DMAI, como é que está a situação? Olha, o DMAI, já tem também o pedido de audiência pública do DMAI, teve manifestação aí do ex-prefeito e vereador Dib, né? Nós devemos pedir lá para o secretário ir lá na Câmara, dar um esclarecimento no Colégio de Líderes, né? O que é o projeto, né? Um projeto que, a princípio, é uma parceria pública e privada, que nós já temos em alguns setores da Prefeitura, né? Na verdade, não seria uma privatização, é permitir que o DMAI execute algumas coisas em parcerias com empresas, né? Então, nós vamos discutir esse projeto na Câmara de Vereadores, ver realmente se é o que já é permitido em alguns órgãos da Prefeitura, né? Então, vamos chamar lá o secretário Bruno, vamos ouvir pessoas. Uma dessas pessoas será o ex-prefeito e o vereador Antônio Dib e outras pessoas que já estiveram no DMAI, né? Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Deixa eu lhe fazer uma pergunta. Hoje, na coluna de política do Correio do Povo, o nosso Luiz Augusto Kern, interino da coluna, está colocando o seguinte. Ex-vereador Carlos Todeschini, PT, publicou ontem em redes sociais alerta ao prefeito Nelson Marquesan Júnior sobre a possibilidade de que ele transfira as atividades do DMAI para a iniciativa privada. O petista lembrou que artigo na Lei Orgânica da Cidade, incluído na sua gestão no DMAI, veda a privatização, concessão, delegação ou qualquer outra forma de execução do serviço da água que não seja de forma pública em Porto Alegre. É um projeto que está indo para a Câmara e está alterando a Lei Orgânica do município. Nós vamos precisar de muita discussão na Câmara de Vereadores, não é um projeto que nós vamos resolver rápido, né? Nós precisamos... Eu, por exemplo, na legislatura passada, autorei duas vezes a Lei Orgânica do município. Então, tu precisa de duas votações de 24 votos, precisa passar por todas as comissões, tu precisa de duas votações de 24 votos, no mínimo, num intervalo de 10 dias. Então, não é um projeto muito fácil, né? Carece de audiências públicas, né? Então, não é um projeto muito fácil, mas que nós vamos discutir, vamos enfrentar na Câmara de Vereadores. Bom, e uma outra situação, para a gente encerrar, a situação do IPTU. Já há uma definição de quando esse projeto começa a tramitar na Câmara de Vereadores? Olha, a Fazenda está concluindo, né? Não é nem... As pessoas falam que o governo vai aumentar o IPTU, eu não sei de onde é que tirava isso. Na verdade, o governo está fazendo uma correção de plantas de IPTU. Nós temos bairros em Porto Alegre aí que foram criados, que surgiram, e que as pessoas pagam o IPTU, bairros nobres em Porto Alegre, né? Que as pessoas pagam o IPTU conforme um bairro popular de Porto Alegre. Pega o exemplo aí do bairro Iguatemi, né? O bairro Iguatemi, Jardim Europa. As pessoas pagam o IPTU como se morasse na Vila Jardim, como se morasse no Leopoldina. Então, nós temos que fazer uma correção da planta de IPTU. Hoje, por exemplo, uma pessoa que mora no Centro Histórico de Porto Alegre paga mais IPTU do que mora no Lino Deus. Então, tem que fazer uma correção da planta de IPTU. E a Secretaria da Fazenda está debruçada em cima disso. Isso não chegou ainda na Câmara de Vereadores. O senhor imagina que chega em agosto? Olha, eu acredito que sim, né? A Prefeitura está atrás de recursos, né? A Prefeitura precisa de recursos para implementar aí a questão da abertura de mais postos de saúde, modernizar a questão da segurança pública e honrar seus compromissos com os servidores públicos. Então, com os servidores, nós já fizemos um parcelamento de dívida, estamos fazendo agora com refins. Então, nós precisamos de recursos. Então, eu acredito que isso venha para a Câmara de Vereadores. É outro projeto que vai necessitar de muito debate, discussão com a sociedade, audiências públicas. Então, eu acredito que, assim que a Fazenda concluir esse estudo, esse levantamento todo de alterações de planta, ele venha para a Câmara de Vereadores. Tá. Permita apenas que, no encerramento, eu diga o seguinte. Falei com o ainda líder do governo, Cláudio Janta. É isso? É isso, é isso. Vereador Cláudio Janta, obrigado ao senhor aí. Obrigado. Um excelente dia de trabalho. Obrigado igualmente. Um bom dia a todos aí e aos ouvintes, principalmente.